Mas há muitos anos os tatuadores respeitavam os outros tatuadores e hoje em dia esta nova geração já não acontece tanto, é um bocado a falta de respeito especialmente em abrir nas mesmas zonas, ali nos mesmos espaços É porque se tu fazias isso na altura, muito provavelmente ias-te dar mal Levavas uma relampada Uma relampada mesmo daquelas Exato, exato, exato Relampada Relampada Nos outros podcasts e talkshows e programas de TV ou da internet estamos habituados a ver um sofá, um cadeirão ou cadeiras bonitas Aqui no Relampada somos alternativos e diferentes Temos uma banheira E neste episódio, na nossa banheira, temos Nelson Caires E Virgílio Batista Dois nomes incontornáveis na história das tatuagens e dos estúdios de tatuagem aqui na Madeira E também sempre connosco temos o Alex no som, a Andreia nas câmeras E o Duarte Duarte, o que é que trouxeste aqui para nós hoje? A partir dos nossos convidados é uma doamarga Com um sominho de mel, um gelo A melhor coisa para... Mas não precisa mais no final da tarde No final da tarde, sim, porque na realidade isto está a ser... Sim, isto na realidade está a ser gravado às sete da tarde A nada É só um bocadinho antes do almoço Abrir o apetite Ora bem, a primeira pergunta que eu tenho É provavelmente aquela pergunta que toda a gente faz a todos os tatuadores Ou a todas as pessoas que têm muitas tatuagens Que é... Qual foi a vossa primeira tatuagem? Que é que é a começar? Como fui o primeiro a começar, ele é o primeiro a começar também aqui Obrigado, não A minha primeira tatuagem A minha primeira tatuagem Pronto Como na maior parte Quer dizer, agora se calhar não Mas pronto Numerou-me a decidir e a fazer E... A minha primeira intenção Foi fazer durante umas férias que fiz na Inglaterra Das primeiras férias que fiz na minha vida Mas acabei por não fazer Porque acho que não conheci o sítio certo E acabei por fazer depois, mais tarde Em Lisboa Na Bad Bones Tatuars Que foi para mim dos primeiros e melhores estudos que houve em Portugal Quando eu digo melhores na altura E fui lá para fazer a minha primeira tatuagem Fui a medo, fui a receio Fui dentro do braço Fui para estar escondido Também... Pronto, havia aquela... A parte como se marginalizava a tatuagem Ainda faço isso um pouco, mas cada vez menos E havia parte dos meus pais Que pronto Com que é dada que fizeste a primeira tatuagem? E eu já tinha 21 Mas... Aperante o olhar dos meus pais E se calhar também Aperante o olhar da sociedade Eu ainda não tinha dado para fazer essa tatuagem Certo E pronto Fiquei a minha primeira tatuagem Correu bem Fui uma experiência E eu adorai Tanto é que Seis meses depois Estava a fazer a outra E fui assim que eu iniciei-me no mundo da tatuagem Foi o custo já que tinhas Uma tatuagem Exatamente Foi aí que deu Deu a pica Para ser tatuador Digamos assim Aquela vontade de ser artista Veio ao de cima E pronto Foi a experiência Fui a minha primeira tatuagem E que desenho é essa primeira tatuagem? Fui um desenho salto Eu não gosto de coisas assim muito Explícitas Eu gosto das coisas mais Abstrata Onde tu possas olhar E às vezes podes ter um significado De dois ou três da mesma coisa E então fiz um desenho salto Que são duas cabeças de águia Mas tu olhaste Provavelmente não vais ter essa percepção Certo Pronto Foi o desenho que eu escolhi Como eu disse Gosto de coisas mais tribais Mais éticas E pronto Como eu estava a dizer ainda há pouco Seis meses depois Estava a fazer a Segunda A Segunda E depois da Segunda Foi Nunca mais acabou Nunca mais acabou E tu Nelson Qual foi a tua primeira tatuagem? Começaste lá com duas Porque há pessoas que começam lá com duas Não Pode ser Tem que ser sempre uma Eu sabia que ia ficar com a minha cabeça Apreme lá em casa Por isso Mas quem me fez Fui aqui Este grande tatuador Está aqui ao meu lado Olha que engraçado Para mim foi É o pai das tatuagens Na Ilha da Madeira E é quem acho Que todos os tatuadores Têm que ter Um respeito enorme por ele Porque ele desbravou um caminho Que não é fácil desbravar E vou estar sempre grato a ele E tenho um enorme respeito por ele Por isso Até tenho muito orgulho De a minha primeira tatuagem Ter sido feita por ele E ainda cá está Olha eu já não me lembrava disso A sério Mas eu me lembro Estou-te a dizer É verdade Eu já não me lembrava Que eu ia tatuar da André Foi um índio Não é a minha primeira tatuagem Sim Mas agora que dizes Eu lembro-me perfeitamente Foi um índio Um índio lá com umas penas Com o duplo Por de trás Uau Na altura tinha assim Fui no braço Não fui nas costas Nas costas Na altura eu sempre pôs As costas Que era para esconder Porque era para não Foi engraçado Foi engraçado Todo o simbolismo Aquele receio De chegares a casa E a reação A minha mãe só soube Três ou quatro dias depois O meu pai estava em casa O meu pai era sempre o mais Ele podia não gostar Mas ele até compreendia E aceitava E sim pronto Ele chegou a casa Lá lhe dei a notícia Ele ficou um bocado preocupado Pode ser que ele era preciso Medicamentos Mas foi tranquilo Mas foi tranquilo Mas foi um índio E umas penas E sim Fiquei o vigílio Que tatuou Também tinha para aí Vinte e qualquer coisa Ah sim? Sim Vinte e novo Vinte e novo É engraçado Porque a Andreia Tem uma história Com tatuagens Ela também tem Uma índia Não é? Ah espera É para explicar Sim Sim porque não Tu também tinhas 21 anos Certo? Quando fizeste a tua primeira tatuagem Sim E queres-me falar Que desde os 14 anos Tu guardaste um recorte De revista De uma tatuagem Que tinhas gostado Pois é Olha Eu vou dar aqui Uma disto também Sim A minha primeira tatuagem Também foi feita Lá no estúdio Porque na altura Não havia muitos estúdios Não havia nenhum Era só o que eu? Não havia tatuadores Não é? Pessoas interessadas Em tatuar Mas não havia Não havia Um lugar Com Com aquele cuidado Digamos E com aquela pinta Também Aos 14 anos Encontrei uma revista Lá em casa De tatuagens Porque na altura Não havia internet E tudo vinha em revistas Aquelas revistas De Estilo clean up E essas coisas E na altura Vi Uma Uma índia Que fiquei Com enorme Vontade de tatuar Mas tinha 14 anos Não podia E guardei Fiz o recorte Da revista E guardei Durante Alguns anos E aos 21 Fui tatuar Lá ao estúdio Do Virgínio Com esse Recorte Da revista Que foi muito engraçado E pronto Foi aí Que comecei a tatuar Só tenho duas Interessante E vamos ficar Para aqui Duarte é tatuado Duarte Tens alguma tatuagem Ainda não Ainda não É como eu É como eu Fica aqui já Olha somos os dois Então Somos os dois Porque também não tenho tatuagens Mas fica aqui prometido Que se nós chegarmos Aos mil subscritores Então é fácil Vou tatuar Vou tatuar Vai ser fácil Vai ser fácil Porque eu quero O mesmo tatuar Não vou tatuar Talvez o O autoclant Desenho Produto da Madeira Talvez 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 Fique a gire Talvez Fique a gire Não sei aonde Não sei aonde ainda Isso é um monte Deixe espaço Tem Cá tem espaço Em todo o lado Isso é um fato É uma tela Embreco Existe uma espécie De superstição Que número ímpar Temos que ter Número ímpar De tatuagens Há esta superstição Que se tivermos Número par Temos que fazer Logo a seguinte Para ser número ímpar Isso é apenas Uma superstição Ou uma jogada De marketing brutal Para os tatuadores Não É uma boa jogada Para quem quer Fazer mais tatuagens É uma desculpa É uma boa desculpa Eu acho que é Ambas as escolhas Ah Acho Ah Acho 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 Só se Vamos Animar Bem Está boa Está boa Basta fazer mais uma Bem Isto também Muito fixe Mas é Isso é tudo Isso é treta Isso é Eu acho que é Ambas as coisas É uma superstição E é uma grande jogada De marketing Portanto já sabes Andréia tens que fazer A terceira Tem que ser Número ímpar Não pode ser Número par Olha que eu acredito Muito nessas coisas Ah sim Então pronto É já hoje Já hoje Andréia que tem Número par Tem que fazer Então a terceira Fazer a terceira É verdade Efetivamente Eu tenho Número ímpar Porque a primeira Foi contigo Depois tatuei No mesmo braço Com o Nelson E depois fiz mais uma Tatuagem Neste braço Que também ficou Com o Nelson Portanto eu vou acreditar Que tenho três E vamos ficar por aqui Vamos acreditar que sim Muito bem Muito bem Mas isso é aquela razão Que nós damos a nós próprios Se tu quiseres te enganar Tu vais te enganar E vais fazer mais uma Exatamente Exatamente Vamos atrás no tempo Em 1996 O Virgil Abriga a Anatomic Certo? Era Anatomic Ou era só Anatomic Era Anatomic Anatomic É assim Em 1996 Fica onde eu comecei A fazer tatuagens Fica onde eu abri a Anatomic Certo E eu comecei a fazer tatuagens À semelhança dos tatuadores Da minha geração Em casa dos meus pais Numa garagem Que eu tenho E eu então Que vi que tinha aquele cantinho E disse Olha porquê que eu não faço aqui E já comecei A viver o O sonho Já era o projeto O projeto era o sonho Enfim E as coisas desenvolveram-se ali De uma forma muito rápida E eu Pronto Eu estudei os processos De esterilizar o material De soldar aguerhas De fazer tintas Porque nessa altura Os tatuadores Tinha que fazer esse processo tudo Hoje em dia não As coisas já vêm Prefeitas As aguerhas já vêm Prefeitas Hoje já não precisas De soldar Nem de aprender Uma série de coisas Que tu tinhas que aprender Antes para ser tatuador Que tu já não precisas De aprender hoje em dia E veio facilitar E veio aumentar O trabalho artístico Mais pronto Vê ali Não podia dar converse Vê ali que tudo surgiu E tudo cresceu E cresceu de uma forma espantosa Que nem eu próprio estava Nem eu próprio Não era não estar a acreditar Mas eu não estava à espera Que a tatuagem fosse tão Requestada Requestada Tão bem aceita Começou estar a aparecer Muitas pessoas nessa altura Muitas pessoas mesmo Inclusive muitos jogadores de futebol Na altura Porque eu tinha colegas Que jogavam à bola E já traziam o amigo Que era do plantel principal E já vinha E pá 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 E depois o meu negócio começou Eu ainda estava a estudar Estava a fazer um curso técnico Em recursos humanos Na Cristóvão Clum Só que já tinha muito trabalho Já tinha muito trabalho E depois E depois E teve um bilhete que era Eu dou tipo Entretanto Os estudos acabaram Felizmente Ficou para o olho Sim E entregaste tal paixão Com a grande ajuda Da minha família Sobretudo do meu pai Que apesar de ser uma pessoa Assim Não direto conservadora Mas pronto Tem um ponto de vista Sobre as coisas Às vezes mais conservador E ele sempre me ajudou Muito Ajudou-me Ajudou-me a montar a loja Na altura Até ofereci-me a loja Por espaço físico Que foi a linha com os vermelhos E ainda mantém-se Que foi a primeira loja Primeira loja de tatuagens Da linha da Madeira E foi a linha que se tocou Muitas mães Uau Muito bem E na altura Na altura quando começaste Notavas que havia alguma tendência De tipo de tatuagem Que as pessoas pediam Ou era tudo muito Ah sim E isso o Nelson Pronto Também pode dizer Com o Nelson Veio logo Pronto Veio depois Veio o Wilder Veio o Nelson Depois veio uma geração De tatuadores muito boa Agora está a haver outro E outro Mas as tendências Nas tatuagens E a moda Sempre foi uma coisa Que existia no princípio Que eu não sequer Dava conta desse Mas com o passar Dos anos E neste caso Já das décadas Sim É uma coisa que está Tudo o que se passa Aqui Passa-se no mundo Da tatuagem Está tudo ligado As coisas estão Todas ligadas E sim Há tendências Há tendências Há tendências Há tendências Do escorpião Deves ter vivido Há tendências Há tendências Do escorpião Há tendências Do golfeim Do golfeim Tinha tendência Do golfeim Do pôr do sol Do pôr do sol Que o golfeim ali A saltar A tatuagem De tribão O tribão Foi uma coisa Que ainda Os índios Era o que eu ia dizer Naquela altura Era muito Hoje em dia Sempre houve Uma moda Uma tendência Vai haver Agora por exemplo Repare Há vasto Mas existe agora Aquela tatuagem Minimalista Sim São linhas Mas isso também Vem o material O material evolui De tal maneira Que tu já consegues Fazer uma linha Mais perfeita E mais fina E isso é óbvio Que traz Outro tipo De artistas também Porque no continente Já há vários Vários artistas Que se dedicam Só àquilo Só fazem Aquele estilo Minimalista Pecanino E pronto E o que eu noto Nesse estilo Minimal Ou seja Que não leva Tenta sombra Ou cor Ou passagens de cor Muita gente Agora começa a tatuar Pela forma tradicional Ou seja Voltamos atrás Nos tempos Tatuamos com Pouca Pouca Sim é verdade Cada vez mais Há uma maior Procurandícia E isso para mim E nem sequer Deve estar a dizer isto Mas em termos De Empresariais É a nova tendência Uau É a nova tendência Ok Ou seja Não há nova tendência Estamos a voltar Às origens Em tudo Não é É uma tendência Com o primeiro Eu acho que vão ser Bem sucedidos Nem quer dizer Que faça Só aqui Podes fazer Sim 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 Sobretudo aqui na Madeira Nós temos que ser híbridos Para conseguir sobreviver Num mercado Que não é assim tão grande Quando eu comecei Pronto era sozinho Eu tinha ali Um grande mercado E desta é a parte E se foi-me bem Durante uns bons tempos E uns bons anos Agora as coisas não são assim Porque há mais concorrência E infelizmente Pronto Temos que repartir Um por todos E há pessoas Que não dá E Mais pronto E boa concorrência Porque falando Na concorrência Temos ali o Nelson Que tem um estúdio O seu próprio estúdio Eu não vejo Como concorrência Não, mas concorrência É necessário Tanto que é que nós sabemos Nós Eu tenho o Vigilho Como um grande amigo Para mim É como eu estava a dizer É um mentor Das tatuagens na Madeira E eu tenho um enorme respeito Para ele Eu vou-te sempre Um enorme respeito Para ele E nós Na nossa geração Ele Óbvio Mais Mais antigo que eu Mas há muitos anos Os tatuadores Respeitavam Os outros tatuadores E hoje em dia Esta nova geração Já não acontece tanto É um bocado A falta de respeito Especialmente Em abrir Nas mesmas zonas Ali nos mesmos espaços Ok E eu acho que isso É um lado negativo Desta indústria Eu concordo Há uma maior competitividade negativa Na nossa altura Tínhamos Tanto que é que Quando quis abrir A minha loja Eu fui para a zona De ajuda Não tinha lojas Nenhumas na ajuda Eu fugi de tudo Do espaço Mas pronto Nós vivemos numa ilha E os tempos vão passando E é E é difícil Às vezes Estamos com essa Do espaço Mas eu acho Muito ridículo E já aconteceu Eu abri Lojas De lado a lado E isso eu acho Que é uma falta De respeito enorme E nós Claro Nós A nossa geração Evoluiu Com respeito Do tatuador E do próximo Eu abri a minha loja Sobretudo A minha geração E a geração Que antes Deu a minha Exatamente É porque tu Se tu fazias isso Na altura Muito provavelmente Ias-te dar mal Levavas uma relampada Uma relampada Mesmo daquelas Exato E eu ainda há dias Estava em conversa E eu estava a falar Com o amigo E eu dizia isso E eu acho Que tenho saudades Desses tempos É porque há gente Que merece mesmo Uma forte relampada Porque é mesmo A falta de respeito Pelos artistas Mais velhos Certo Pelo tatuador Mais velho E por quem Lutou anos Afim Eu falo No caso do Virgínio Ele começou Não havia nada Não é Tinha aqui um mercado Ele também foi mentor E eu sei disso Ele foi mentor Das barbearias Agora tens 50 mil barbearias Em cada esquina Eu acho que isto Para ele Eu por exemplo Já me falaram Tantas vezes Já me bateram à porta Para cortar o cabelo Eu não vou fazer isso Na minha loja A minha loja é um estilo Tatuagens e piercings Ponto Exclusivo A esse serviço Este boom Das barbearias O Virgínio foi o mentor disso Ele criou a TNT Criou a barbearia Criou o conceito Gentleman's Club E agora toda a gente Quero um Gentleman's Club Que nem sequer sabe Que é um Gentleman Ok Por isso Eu acho que se começa Dica 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 Sabes o que é que me irrita Não é uma dica Isto é outra palavra Eu acho que Sabes o que é que me irrita É a falta de respeito Que tens pelos outros E pelas ideias dos outros E infelizmente na nossa ilha É assim Eu acho que é assim Um pouco em todo o lado É É um bocadinho em todo o lado Mas aqui a gente nota mais Que é mais Chatei a massificação Mas pronto Mas eu acho que Influz muito Em qualquer sentido Chatei Acontecer Eu acho que o que vai acontecer É que os bons vão sempre prevalecer Exatamente E quem se manter fiel Àquilo que faz Exato Exato E à sua estrutura E às suas coisas Vão Há muitos cabelarás Sim Claro 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 que houve um Que apareceu E que fez toda a diferença E que as mulheres ficaram bonitas Depois foi a ver nos outros de qualidade Que também seguiam o exemplo Mas hoje em dia Tu vás a um bom cabelarar Ou a um mau cabelarar Não é? E sabes que resultados É que vais ter Claro Eu acredito Que existe clientes Para Mas existe Mas existe Sim Eu gostava de dar a minha axil E eu acho que a massificação De certa forma Estraga com o mercado É como a música Que se passa na rádio Que estraga às vezes A própria música E depois É toda uma questão De como a gente estava a falar E estava a falar Que esta é uma geração E a precedida De pessoas Digamos assim Old school Que tem que haver o respeito E o respeito O que é que é Que foi uma coisa Que o Nelson sempre fez muito bem E antes do Nelson Teve aqui o Freire Também fez muito bem Exatamente E que foi Eles sempre respeitaram-o por isso Ou por isso mínimo Sim Eles não chegaram aqui Com aquela concorrência de feroz Ah vamos baixar o preço Vamos ganhar os clientes Com a intenção de roubar clientes E ele nunca me fez isso Bem pelo contrário E o Freire Porque na altura Foram as duas Primeiras Foi um Primeiro Foram as primeiras As pessoas a me fazer concorrência E depois procederam outros E nunca me fizeram Nunca fizeram isso ao mercado Não vou falar em mim Mas ao mercado Que já não era só o eu E isso Eu acho que é uma concorrência Saudável e boa Não baixar a qualidade Não baixar o preço Isso é uma concorrência De valor e de qualidade Como eu estava a dizer Agora o outro tipo de concorrência Pronto É como o André estava a dizer Isso é uma coisa Que a própria Que a própria Zoom aqui nisto Como é que isto é possível? Como é que é possível? É direto? Não, 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 não Não atendo Não atendo Não atendo Não atendo Nós queríamos Epá Tinha que haver Primes aqui na relampada Acabando Acho que isso é uma coisa Que o mercado É que consegue definir E escolher E pronto E está tudo bem Mas em alturas de crise Sobretudo com Covid É verdade Como é que foi esta situação Para vocês tatuadores Que têm estúdios Sobre a vossa responsabilidade E equipas também Para o nosso Penso que foi mais complicado Do que eu Porque ele só vive Exclusivemente das tatuagens Exato E eu como vocês estavam a dizer E também fiz agora Agora Já não há 100 Agora Sim há tão bem pouco tempo Já deve ter cerca de 6, 7 anos Fez as barbearias Ditas modernas Cozii-lhe muitas tatuagens E juntei à barbearia Estava o Gentleman's Club E isso foi um setor De atividade Que abri Rápido E eu até fiquei Contente feliz Por saber O quanto As barbearias E o corpo Era desejado Claro A parte estética Mas sobretudo Acho que isso foi valorizado E aqui no nosso É uma achista Mas foi pelas mulheres Porque as mulheres Pronto Necessitam Os homens também Valorizam mais a estética Do que o homem Sim O típico homem É um homem clássico É um homem desgranhado Isso acabou Isso acabou Mudou por completo Exatamente Mas a necessidade Das barbearias Como vai à frente Pronto As dão-me E eu não fiquei completamente Ali Aqueles meses todos Sem Sem ganhar um Centavo E do tipo E tive ali Uns tempos que até Isso assustou-me mais Do que o Covid Eu acredito Depois da quarentena Também toda a malta Precisava de cortar o cabelo E cortar a barba E foram logo Uma enchente Uma semana de loucos Duas Vou dizer logo Em relação Em relação Em relação Em relação Melhor 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 Agora em relação Às tatuagens Nós ficamos Bastante tempo parados No continente E ainda ficaram mais E até não percebo Porquê E o nosso Já dou a voz Sobre isso Já podes falar Sobre isso Claro Claro que sim Vamos falar Mas do tipo Acho que ficamos Tempo demasiado Porque nós Como os profissionais De saúde Ou seja Informários Médicos Estamos habituados A lidar com esse tipo De coisas no dia a dia E acho que não havia Aquela necessidade E aí Mais uma vez Nós Por exemplo Sentimos um pedacinho Discriminado No que diz respeito À tatuagem Mas pronto Não é a primeira vez E Mas pronto E também Posso dizer uma palavra De De carinho E de apreço E Que é Antes Havia mais excremação Do que hoje em dia Sim E há um As mentes estão mais Bem adequadas Mas Isso ainda Continua a acontecer Não O Virgílio disse Igual Eu como só tenho A parte de tatuagem Óbvio que fechei Por completo Eu aliás até fechei Antes De ser Ser dito Para fechar Porque acho que Por uma Questão de respeito Pelos outros E até ver O que é que realmente Era isto Tínhamos que fechar E fechei Falando não como tatuador Mas como empresário Eu acho que todos os empresários Têm que ter Um pezinho de meia À parte Para qualquer eventualidade Que toda a gente Acha que Nada acontece No mundo Mas afinal parece que acontece Sim E então eu estava Precavido Graças a Deus Disso Então O Covid Para mim Aqueles tempos fechados Foi tipo umas férias Porque eu em 1400 tatuagens Nunca terei férias E então aproveitei Para descansar Para descansar Sim Fiz coisas Já mexi nas motos Desmontei as motos Sempre tu és um grande Apreciador de motos E da BMW também Adoro Tu parece que casaste Com a marca da BMW Adoro a BMW Sim E já agora Muito bom carro Obrigado Era o meu carro de sonho Que é aquelas coisas Que tu tens um sonho De criança E que lutas para ti É um objetivo Que foi com muito suor Claro que eu consigo Eu meti na cabeça Que eu consegui E consigo Só que o meu esforço É que se consegue essas coisas Mas lá estava E que também é de que não Exatamente Obrigado Eu acho que Com o Covid Estás a perceber Eu aproveitei e descansei Mas óbvio que preocupava-me Preocupava-me Até onde isto ia Não é um descanso verdadeiro Exatamente Não é aquele descanso Que tem um descanso preocupado Não é aquele descanso Que tu mereces Que eu tive Oito anos Para entrar à férias Estou a ter veste 14 Oh 14 Tive 14 sim Mas eu trabalhava-me Porque eu gostava muito De aprender Trabalhava-me Eu queria muito aprender E queria evoluir E quando o Fred Abri a loja na Madeira Ele falou Ah pá Tira uma folga E não folgava E queria aprender E queria evoluir E queria saber mais E pá E dá esforço É como o Ronaldo diz Toda a gente diz que é sorte Pá Sorte dá trabalho Dá muito trabalho É verdade E o Covid O que é que aconteceu Eu cheguei a uma altura Que eu pensei Bem Eu não posso apontar o dedo Ao Governo Regional Porque o Governo Regional Lá estava a fazer um trabalho E fez um trabalho exemplar Concordo que no início Nós tivemos muito poucos casos Aqui na ilha E o meiro tatuado deles Eu não podia apontar o dedo a eles Das lojas de tatuagens Porque nós somos É como o Vigílio diz Pá Sabemos que somos discriminados Mas eu não posso apontar o dedo a eles Porque eles não têm conhecimento Do que se passa numa loja de tatuagem Exato A partir do momento É que se eles visitassem Uma loja de tatuagens E vissem tudo Seriam mais educados Daquilo que acontece lá dentro Não iam Não iam chegar aí Então a ideia era Mudar a mentalidade deles Tentar chegar a eles E mostrar Que não Que nós já lhe demos Covid É o Covid Para nós é uma gripe Um bocadinho mais grave Como eu estava a dizer E aqui na Madeira Atenção Desculpa Interromper O mercado Abri para aí Com um mês Ao frente Do que no continente Foi O mercado de tatuagens Abri Abri Porque E depois foi Eu não lembro Eu tenho um gosto No nosso presidente Regional Para aí Dois meses Quase Eu sigo O nosso presidente Regional E eu mandei Uma mensagem Privada para ele Disse Se for preciso Você ir à loja E ver como nós Trabalhamos Estás à vontade E não sei o quê Depois aquele Deu o como vista E depois Lembro que não Teve resposta alguma E aquilo ofendei Eu me disse Estou aqui A dar a cara Como empresário Comida E eu fui lá E entrei O like Da página dele E dez minutos depois Estava outra vez Ele a pedir Para eu fazer um like Aí eu fiz um like Eu entendi Ok Não vou responder Mas vi o que tu escreveis Exatamente Sim Depois pronto Depois falei Nós no nosso mercado É óbvio que tatuámos Gente de todos os Os sectores Exato Exato Mas era isso que eu ia dizer Eu aproveitei Não há sem E do tipo Eu acho que eles não estão assim Tão longe Exatamente Da nossa realidade Sim Mas às vezes Vamos acreditar Que eles estão Com falta de informação E então Eu Pronto Eu mexi com os cordelinhos Pedi A cliente meu Para fazer Uma reportagem Sobre isto Em salvo das pessoas Tem contactos E então Eu falei Pedi para ir à televisão Para expor o nosso problema E fomos E ligaram ao vigilo O vigilo também falou E bem O vigilo falou Engraçado que nós Devemos entrevistas opostas Mas ele falou de uma coisa E eu falei na outra Que se juntou E agora estão numa banheira De relampada Aqui a falar sobre isto Nunca pensei Que está com um homem Numa banheira de banho E melhor que eu Ainda de cima Só na relampada Mas é que é dar aqui Uma relampada a alguém Ui Espera Espera Não é uma relampada A luva em branca Digamos assim Que eu não gosto De bater em ninguém Quero dizer às vezes Agora Agora Sim Como um ano passado Os meus anos passados Desportivos Tu pertensas a muita gente Têm a ver com a luta Pronto Mas isso é outra história Mas eu gostava de dizer Que nessa entrevista Que eu dei Tu te veste Cuidado Tu estás Presidencial Não foi? Sim E eu não Sim Fizeram uma entrevista Ao telefone E eu disse Espera aí 80% Do governo O que eu tinha feito E os 80% Ou 90% E os 10% Que eu disse mal Fui os 10% Que os gás precisaram O que eu disse Sensacionalismo Tudo o que é negativo Trae mais audiência Sem rá para o E isso E nem gostar E disse que o governo regional Fez um bom trabalho Assim como Vamos a falar E eu acho que fez um bom trabalho Sobretudo no início Agora Até não ando muito por doente Mas é o que é E tem que ser Mas naquela ocasião Eu tentei dizer isso Que o governo tinha feito Um bom trabalho E até contra mim falavam E só fiz o reparo Da Feira do Santo da Serra Porque até aí Disse O meu governo Faz isto bem Tal, 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 tal E fiz o reparo Da Feira do Santo da Serra E foi aí Que eles fizeram O meu ódio E pronto Eu depois disso Eu até tive o cuidado De falar com o meu irmão E o meu irmão Disse assim Virgílio Eu só faço direitos Eu não faço gravações Gravações Eu os Fica a dica Não faço Fim, fim, fim Só para saberes Isto é gravado Isto é gravado Mas de início ao fim Sim De início ao fim É para-se tudo Até o telefone Ouve Isto é para-se tudo Os pregos Os hambúrgueres Sabes que isto foi engraçado E depois E tive imensos contactos E a malta da Associação de Tatuadores Em Portugal A me ligar A tentar dizer O que é que vocês fizeram na madeira Para vocês já estarem abertos E nós não Para que eles sobrem Um mês e tal depois Claro E a minha resposta foi igual Nós somos uma ilha pequenina Nós até conseguimos De uma maneira ou de outra Chegar lá em cima Agora vocês É um maior E os casos aqui Estavam muito mais controlados Sim, sim Estavam controlados Numa altura Já quase estavam estendidos Estavam controlados Só que lá está Aplica-se igual Nós lidamos com doenças Contagiosas Há anos Por isso eles lá Iam conseguir abrir E estar com essa Com esse cuidado também Mas pronto Lá está Não é fácil Não é fácil Mas resultou É o que é E parabéns de todos Ainda bem que resultou E fizeram muito bem Obrigado E um reparo Mas amo Eu acho que as tatuagens Depois do Covid Depois do mercado De se ter aberto Claro Eu do tipo Eu antes trabalhava muito bem Com as barbarias Apesar da concorrência Que existe Exato E era sempre a parte Que dava-me mais Em termos de lucros Na empresa E pela primeira vez Depois de eu ter aberto As barbarias Não foi logo depois Mas quase logo depois Quando as barbarias Voltaram a rir Quando eu tinha as barbarias E tinha aquilo Mesmo já a render E fez os projetos Aquilo que foi crescendo E depois pronto As barbarias Era uma parte da empresa Que rendia muito mais Que as tatuagens Exato E agora O inverso Agora mais as tatuagens Sim Embora também Há uma nova geração De tatuadores E pessoas que querem A prender tatuagem Que eu vejo agora Cada vez mais Estive aqui parado Durante 10 anos E agora retomou Também há mais concorrência Só para dizer essa parte Mas eu noto Que a parte das tatuagens Houve muita procura E há muita procura Depois do Covid E eu acho que as pessoas Querem me pôr uma marca no corpo Para assinalar Que tudo isto está a se passar Isso é É um análise que eu faço Eu sou de acordo contigo Também acho que o Vumbão E eu associo muito isso Tipo Ao que nós nunca vivemos Algo parecido Não é? Isto tudo fechou E eu acho que as pessoas Acho que meteram na cabeça Como um dia a acabar Pois, exato Muitas coisas Deixa-me fazer algo Que nunca fiz na vida Exato, exato Saí das ondas de conforto Até nesse sentido Ok, tenho que fazer isto Porque isto Nós parecemos que estamos bem Mas afinal De um momento para o outro Isto Rebenta tudo Fecha tudo Então tenho que fazer já Porque posso não ter a oportunidade De... E eu acho que foi um bocadinho Para ir, não é? E ficasse no lado Fica para cem Ainda bem, não é? Ainda bem Ainda bem Que é tu marcares o momento E algo com muito significado Nós todos gozamos disso Mas isso é o verdadeiro sentido Da tatuagem Não é fazer o raio De uma tatuagem Para tu postares no Instagram Para ter os likes E para tu achares que és... Mas também há disso Vês aqueles gajos Aquelas... Vês os gajos E as gajas do fitness Não é? Todos bem com aquele corpo E têm uma tatuagem Metem uma foto Numa banheira Todos os PTO E tu achas também Tens aquele cenário E vais fazer uma tatuagem E fazes a mesma fotografia É ridículo Estás entendendo? Claro, claro, claro O verdadeiro sentido da tatuagem É isto É marcar muito Ao que tu orgulhos em vida E tu queres levar Para sempre contigo Por isso acho que Quem goza desse tipo de tatuagem São os nobres de merda Que não sabem mesmo O que é que... Qual é o verdadeiro sentido Da tatuagem Estás a saber? Porque o sentido da tatuagem É isso É tu marcares um momento E um... Estavam em guerra Amor de mãe Sentiam a falta da mãe Queriam marcar isso Queriam vincar isso Foram destacados para Angola Moçambique E marcaram o ano E tudo mais E a tatuagem E falei mal Não, tranquilo Estás à vontade para dizer Todas as cenas que tu quiseres E a tatuagem da presa É isso mesmo A tatuagem que fazes na presente Também é isso mesmo Exatamente É o mesmo Por isso Deixa aqui um alerta Vocês que não gozem dessa gente Vocês que não gozem Quem tem esse tipo de tatuagens Também não gozem Daquelas tatuagens Menos bem Elaboradas Porque cada artista Faz o que faz Ninguém é ninguém Para julgar os outros Por isso Todas as pessoas Têm o direito de começar E todas as pessoas Todas as pessoas Têm o direito de fazer O que quiserem Da sua vida E daquilo que quiserem fazer Não é? Agora Estar a gozar do outro Eu acho que isso Não vai levar ninguém Porque cada um O melhor deles Pode não ser o mesmo melhor Não é? Mas não deixa de ser o melhor Que ele tem para dar Acho que isso é ponto a sair Perce uma salva de palmas Sem dúvida Sem dúvida Que estás a fazer parte De quase um renascimento Deste tipo de pessoas Essa tua última frase É o sumário De tudo isto Percebes? Porque Não há nada Que te pague A reação da pessoa Ao espelho Quando tem Parece que tu estás A lhe devolver um órgão Eu imagino E Começou Eu vi um posto De um modozinho Se não me engano No continente E que faziam Durante Durante a altura do cancro Ou lá o que é E há este mês Exatamente E eu pensei E por que não Fazer isto para sempre Do homem para o seu mesmo Tu tiras Tu tiras Tu tiras Uma hora do teu Do teu tempo Depois da loja fechar E combinas-te também Porque é uma zona Sempre mais íntima Claro E estás ali à vontade Com aquela pessoa E E tu fazes um trabalho Que ajudas alguém E não tens que estar Com Com politiquices Eu acho que Graças a Deus O meu dom Já E tendo a loja aberta Já me dá Para a minha vida E para as minhas coisas Porque não Fazer depois Tirar uma hora Para ajudar alguém Que necessite E que precise E quando eu digo isto Porque Óbvio que isto também Foi um boom Um boom bastante grande E chegou aos ouvidos dos médicos Os médicos já dizem às pessoas Para lá ir Sem caminha E há muitas pessoas Que até é muitas senhoras Que nem Também pode acontecer Óbvio que não sei Mas ainda não apareceu Mas elas ficam Ah eu não queria isto Mas o seu doador Diz para vir aqui consigo Mas na verdade Depois de terem aquilo no peito E olharem ao espelho Mas o que acontece As pessoas não estão à espera Do resultado final Exatamente E o próprio também já fez Muitas reconstruções Das orelhas Ah sim Às vezes metade Às vezes não Não interessa Mas já fez Mas É o sorriso final É o abraço final Que dá Que dá aquela pica Que dá aquela estima É que é difícil É difícil De exprimir E de estar aqui A tentar explicar Claro Que as pessoas Dizeram Porque está bem Mas tu não cobras E já tive ali pessoas É que não é uma coisa fácil Para fazer com a mulher Já tive pessoas a chorar E essas mesmas pessoas Estavam a chorar No fim Estavam a sorrir Estavam a sorrir De felicidade Mas ter que dar Aquele abraço E tu sentires É a sensação De que fui envolvido Sim Não é explicável E como eu digo Não há valor Algum Que pague isso E Eu tive há tempos Uma senhora Que foi E que foi A E fica uma coisa Muito bem conseguida Muito bem feita E estava-lhe a cobrar 400 euros Para fazer um mamilho Só a cor Ela já tinha feito a reconstrução E estava-lhe a pedir 400 euros Só para fazer A séria E eu acho que Eu não sei o negócio de cada um Mas eu jamais Tirava partido Do sofrimento de alguém Porque eu sei Que se eu pedisse Mil leis A certas pessoas Eles iam pagar Porque querem ver Aquela parte Devolvida E então há gente Que tem possibilidades E que paga O que for preciso E já há mais Em tempo Alguém Eu iria Aproveitar-me Daquela parte Negativa Da pessoa Para 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 Conseguir Um ganho A valor Exato Não me custa nada Tirar uma hora De tempo No fim do dia E fazer isto Pelas pessoas E se cada um De nós Fizéssemos Um coisinho E trássemos Uma horinha De tempo Para dar um bocadinho A alguém Acredita Isto ia ser melhor Isto ia ser melhor E lá está O Covid Eu pensava Que ia ensinar Muita coisa Não ensinou nada Eu acho Que o Covid Trouxe o melhor E o pior Como tudo na vida Infelizmente Virgílio Tu também tens Um projeto Muito bonito Que é o projeto Vidas Suspensas Que entretanto Não sei se está Ongoing Ou se Está sempre Ongoing Que tu ajudas Sem abrigos A terem uma nova Aparência Fala-me disso Isto já teve Um outro nome Tu já tinhas Começado isto Num outro projeto Sim A gente começou Com o Movember Com as idas À cadeia Para cortar O cabelo E dar aquela linhagem Aos presos E sobretudo Ao sem abrigo Mas também Começámos Antes disso tudo Começámos Com o Movember O Nelson Estava a falar Agora Que é uma questão Que também Acho que diz respeito A todos nós E a mim como tatuador E ele Sobretudo Porque nós Temos a capacidade De fazer a reconstrução Da hora A mamar Melhor do que muitos Médicos Ou melhor do que muitos Esteticistas Porque nós temos Acho que os tatuadores Vão pouco além São mais profissionais Nisso E conseguem reproduzir Uma coisa realista Ou abstrata Melhor do que um outro Que está ligado A estética Que se calhar Está mais habituado A fazer sobrancelhos Não é desvaluzar O trabalho de ninguém Ou de um médico Penso que ele está Habituado a tatuar E nós nisso Acho que Estamos ao nível Ou 12 Acima Como nós também Estão a níveis Ou 12 3 Claro E em outras áreas Claro que sim Das profissões Agora Voltando ao sem abrigo Primeiro Isso começou Com o Movember Que foi o movimento Da Prosta Que é o próximo mês Que é o próximo mês Isto é o mês rosa Que é o mês da mulher Depois vem Acho que é o mês azul Que é o mês do homem Que é da Prosta E os problemas ligados Às doenças masculinas E pronto Essa ideia Veio Foi a mim e do Paul Do Paul Cotuim Que ele tem mais dados Sempre nestes projetos E depois eu disse Olha Por que a gente não faz A mesma coisa E mais faz com o sem abrigo E fomos para a rua Naquela E começamos a contactar Com eles mesmo Por isso que eu gosto De vir Estava até Comprar Estava até Perguntar Como é que era A das objetivas Estas coisas todas Sim, sim, sim Exato Porque eu quero evoluir Nesse sentido E quero demonstrar O que as pessoas sentem Da forma mais real Que eu consigo E técnica E pronto Foi um projeto Que me encheu Que me encheu O coração Como este Que o Nelson Estava a falar Do tipo Eu não estava à espera Para os contactos Tão impactantes Que eu ia ter No dia a dia Com as pessoas Foi realmente Bastante impactante Ver ali E falar das experiências Delas De como é viver Na rua O que é que eu Mais do que falar Mais do que falar Falar Sim, sim Falar Houve muita coisa Que a gente Falou Sim Mas Sentir 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 E os relatos Que eu tive Das pessoas Sobretudo Se olhar De miúdos Estavam ali Porque tu vens Para a rua Por uma razão Qualquer Porque não tens Casa Ou teu pai Ou tua mãe Morre Ou um ocidente E depois já Estás ali Ficas com o teu amigo Ficas um dia Ficas dois Ficas três E vais ficando Naquela situação Aquela situação Claro que evolui Para dependências E coisas assim Do género E tu a percebes Disso quando tu estás No terreno Porque não há assim Tão difícil Estar no lado De cá Estar de um lado De lá É uma língua Muito tênua E estou a rir Mas pronto Isto fez-me Lembrar A publicidade Acho que é da nós Não entende Mas pronto Mas foi uma experiência Super impactante Como eu estava a dizer Fui lá um relato Foi da Suzane E tenho recebido Vocês podem ver Está nas páginas Do Facebook E do Instagram Fui forte E ela Quando diz aquilo Tu veias O lagrimazinho Aqui E tu veias E foi no dia da mãe Uau fogo E tu veias Que aquilo é mesmo É fogo É real E depois Tu sentes Deputado Para tirar Aquelas pessoas Da rua Por mais que tu faças Por mais que tu digas É que ele já Quase está Instintucionalizado Dentre delas E mesmo As próprias instituições Os próprios psicólogos Com o maior das vontades Que vi Essas pessoas Com o maior das vontades Seja a associação Ou quase Que nós temos Muito apoio Da eles E mesmo O próprio presidente Sim Sim Os políticos Temos sempre O apoio De toda a gente É difícil Resgatar Uma pessoa Dessa esparra Ou Outra De cá Para fora Às vezes Do tipo Eles têm A maior das vontades E tu veias Essas pessoas A se reerguer E aqui Novamente E aqui Mas então Esse trabalho Eu não faço Eu não fiz Choco No Movember Eu não fiz Choco Com o Cheio Esse trabalho Eu próprio Já fiz Dentro da minha empresa Deu ter Pessoas que trabalham Com o Eigo Eram pessoas que tinham Problemas De toxicodependência E hoje em dia São pessoas Croadas E isto São projetos Que já levam Mais de 10 anos Uau Muito especial Muito especial Ambos os projetos São muito lindos E o Movember Já o próximo mês E mal podemos esperar Todos nós Para ver O que é que Tem planeado Para isso Olha eu não tenho nada Até agora Mas vai aparecer Agora é a altura De nós passarmos Para um quadro Adaptado Um quadro chamado Explica-me Isto Mas adaptado Às tatuagens Andei a vasculhar As tuas redes sociais Vi este retrato Explica-me Isto Então O Explica-me Isto O que é que é Eu encontrei Várias imagens De tatuagens Espalhadas pela internet E tenho aqui 5 tatuagens Na qual gostaria De ter a vossa reação Verbal Ou então Expressão Vá São tatuagens Um bocado estranhas E outras Muito impressionantes E gostaria de saber Se vocês têm Alguma experiência Com este tipo de tatuagem Ora A primeira tatuagem É esta A típica tatuagem Japonesa É isso E a coisa Tu sabes que o Japão Só teve autorização Para Foi agora Foi agora Foi só agora Foi Agora no sentido de Há alguns anos Agora há um mês e tal Um mês Sim É que foi Era uma coisa Underground Prevido Era prevido Agora é O tatuagem O tatuagem Era proibido Em geral Não só este tipo de tatuagem Tudo 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 Para fazer este tipo de tatuagem Isso é o Zakuza Exato Parece que do tipo No Japão Como A imagem da tatuagem Está associada O Zakuza O Zakuza É uma máfia Claro São das maiores máfias Da mundo Assim como os italianos E pronto Por isso Criou-se esse estigma A volta da tatuagem Toda a gente queria fazer Uma tatuagem Era proibido Mas no Japão Que é um país Estão evoluído Como é que é possível É verdade Para talvez o estigma Que a tatuagem Ainda traz E carrega De uma forma Positiva e negativa Este tipo de tatuagem É feito em Poké Ou A tradicional Podes fazer Das duas maneiras Essa é o Pacific Poké Poké Isto demora Imenso tempo Acredito Não Quem faz isso Já tem Técnica Suficientemente Para ser rápido Para fazer rapidamente Não tão rápido Como uma máquina Mas rápido o suficiente Sim Já há uns que fazem Quase Mas eles são muito bons A fazer aquilo Uau Esta está impressionante Eu fiz a Manatália Em dia de palco Tradicional Feita por um modesto Não foi por um tatuador Só posso tatuar nas costas E é onde ele quer Tu não escolhes Ah tu não escolhes É uma artista purista A cultura não A cultura de tatuagem Tem muito isso Muitos tatuadores Polinésia e tudo O cito das costas Eu tive uma estrangeira Que tatuou comigo Que ela tem raízes Nas Ilhas Chamoa Ela quis tatuar Com um artista Que está em Inglaterra E ele é Não há estúdio É na casa dele Ele tem uma reunião contigo Vê se tu És apta A ter uma tatuagem dele Ok Eu escolho os próprios clientes E ele escolhe o desenho Para ti Perdão E se quiser tatuar Tatua-te Senão tu vais embora Sem uma tatuagem Ok Vários tipos de tatuadores Vários tipos de tatuadores Já também Ora bem Mas eu acho que isso também é Martin Outra tatuagem é Esta Consegues fazer zoom Essa savage Bem Isso já vai aos três Exato Isso é savage Agora Isso lá está Ninguém pode julgar a rapariga Porque ela gosta E a cara dela E ela faz o que quiser Exatamente Claro E diz-me uma coisa Achas ela bonita? Ainda não É linda Pois Vai depender É lá está De perfil Mas sim Sim É linda por tudo O teu sim Vai até onde? Onde? Tu andavas com ela de maldade Aqui na rua Mas Boa questão Olha Boa questão Ele não andava por causa dos porras Não Isso é comprometido Vá Vá Sou comprometido 7 anos de compromisso Atenção Eu na minha altura Em 1997 Pronto Sim 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 Fui antes disso Que eu fazia a minha primeira tatuagem E tive a necessidade de ser rebelde E de ser diferente dos outros E de falar de dores e coisas E achas que é claramente isto que ela está a tentar passar Sair do sistema Já toda a gente tem muita tatuagem Só quando tu vas ao extremo é que já és diferente Isso Isso A nova tendência A nova tendência é ir ainda mais além Sim E aquela cena nos olhos Ah falando nisso Exatamente Tem esta situação Isso parece uma cena do Posso ver? Do diabo Atenção Isso não se pode julgar como tatuagem Porque isso é uma seringa que injeta tinta na Exatamente Eu enquanto estava a pesquisar este tipo de tatuagem Eu assistei-me com cada imagem que os olhos infatavam Não é perigoso que as tintas já estavam Estas pessoas ficavam cegas do olho Só Corria mal Mas há pessoas que fazes também só clarinho Só um bocadinho Só um bocadinho Pois Eu já vi É como tudo Há pessoas que estão naquilo Que é extremo Mas o extremo vai muito da sociedade Da cultura Claro Exato Isso é a realidade Naquilo da Madeira É igual Naquilo da Madeira E no início No início Onde ele vive Isso pode ser uma coisa Não vou dizer que é banal Mas é a 7 Se tu fores às tripes Também vais ver isso É os modernos primitivos Eles fizeram Modernos primitivos Ok Eles fizeram uma produção Há muitos anos Um ainda era novo Um ainda não fazia tatuagens Fazeram com a Fontanha E Não foi o Fontanha nada Foi o Chique O Chique Não, não, não O outro Chique Fazia as minhas tatuagens E ele participava nesse programa Com um conjunto de colegas E basicamente passava-se ali E chamava-se os jovens primitivos Porque os gajos já apareciam com os alargadores Com as tatuagens Sobre-se a tatuagem tribela Tatuagem negra Preta Tipo aquela Exato Eles chamavam os jovens primitivos E é isso Do tipo Aquilo era um antevisão Do que é a acontecer Ou do que já está a acontecer Exato É muito interessante A outra tatuagem É esta 3D A tatuagem 3D Atenção Isso é uma técnica Ok Muita gente às vezes diz Vocês sabem fazer Tatuagens 3D É assim Não é uma máquina especial Para fazer o 3D É técnica pura É parte técnica E uma pele muito branquinha Para conseguires fazer esse efeito Mas também vai depender muito do ângulo Que tu olhas a tatuagem Sim é tudo feito à base de ângulo E é tudo muito feito Eu gosto da parte trivial Mas por exemplo Eu acho que foi xinam-me mais Aquilo que tu mostraste antes Tem mais a ver com a tribo Certo Para mim Para mim Para mim E a última tatuagem Para nós rirmos um bocadinho É uma tatuagem Que o Alex mostrou-me Antes de ontem Que é Esta Essa é uma engraçada Isso toma-se uma obedeira Com os amigos E daí pronto Sim Mas há pessoal Há muita gente que faz isso Brinca um bocadinho com o corpo Já vi também no mamilho Com brincadeiras com o mamilho Ou perto da verila Um cortador de relva Gordo Uma cena do dia Vem na verilha Uma miúda Cara Toda jeitosa E fracaso Eu gostei da tatuagem Até estava mal tatuado No sentido Que não estava aquela cena Aquelas letras das chartinhas Mas estava lá assim Kiss me E eu gostei Ele levou a tua mente Eu gostei Eu gostei Não Eu até não sou muito Que esse tipo de tatuagens Com teor sexual Ou com teor Ah ok Sim Há muitas Elas só pediam um beijo Sim Ou com teor demoníaco Mas eu achei Fun Wow Ah gira Para nós terminarmos Esta conversa Eu gostaria de falar se E sei que o Virgil Já viajou O mundo E isto As conversas Das tuas viagens Tenho a certeza Que dava para mais Um episódio da relampada Mas eu gostava de saber Também se o Nelson É um homem viajado O Nelson não teve feia Eu já viajava É complicado Eu já viajava Mas eu não gosto muito Não gostas muito de viajar? Não é que eu não gosto De viajar As poucas viagens Que eu fiz Tipo Trabalho Não foi As que eu fiz Trabalho Incomoda-me o facto De tu não estás Na tua zona No teu espaço Com as tuas coisas Ali à mão Exato Para trabalhar É difícil E Pá Viajar Gosto de viajar Mas eu não te sei explicar Eu Eu acho que sou Um monstro Do trabalho Eu Workaholic E isso E isso Às vezes é mau Percebes É mau Para o meu lado Pessoal Percebes Ou eu tenho Alguém ao meu lado Que me incentiva A viajar E tipo A esquecer O raio das máquinas E esquece O mundo da tatuagem Mas eu E eu ainda Hoje sou muito assim E quero aprender E quero Tanto que é que eu falo Com outros tatuadores Mais novos do continente E eles dizem Tratam-me por valhotos já Dizem Tu queres estar sempre Na filha E tu queres aprender E tu queres Com os novos materiais E tu estás sempre A tentar evoluir E aprender E E é como eu te digo Por isso As viagens para mim Eu não penso muito nisso A verdade é essa Mas ele fala-me E eu vejo Óbvio Temos amizade Fotos incríveis E vejo as fotos dele E aquilo Fascina-me muito Fascina-me mesmo muito Mas Lá está Eu acho que todos nós Nascemos com Com um dom E E aquele gosto E ele É bonito ver as fotografias dele Porque isso é que Aquilo é Tirado fotos com amor Estás a entender E ele ao pôr as fotografias E eu consigo fazer A leitura daquela foto Eu quase consigo imaginar O que ele estava a sentir Quando estava atrás Estava a ter a fotografia Estás a entender E eu não consigo Eu não tenho esse sentimento Para fazer isso Eu já viajei Ok Tiro uma foto ou outra Mas depois fico um bocado assim No ridículo Das coisas Percebes Eu acho que isso É preciso É preciso tu teres Aquele espírito De vida Aventureiro também Para fazer isso Eu adoro ver as fotografias dele Lá Ele vai Sabe-se lá onde Sei lá onde é que ele está Mas ele tira aquelas fotos E para mim É ótimo Porque eu como Viajo pouco Para mim Ele mostra-me coisas Que não vai Proporciona uma viagem Exatamente É verdade Por isso que eu digo Ok Eu gosto de viajar Mas eu acho que ainda Estou muito vidrado No raio do matrimonio No trabalho E gostava Se for para viajar Que seja onde ele vai Tipo A tribos A culturas remotas A coisas que tu não tenhas Para que tenhas um choque cultural Completo Estás preparado para os mosquitos Sim Aqui na Madeira Temos um monte Mas lá é muito mais Acredito que Não Olha que não Não Aqui na Madeira É caso sério Virgílio Virgílio Tu já viajaste pelo Brasil Na Amazónia Na Índia Tailândia Mianmar Nepal E sabe-se lá Mais sítios E gostava que tu me falasses Em específico Porque vais voltar aqui Ao Relampada Para falarmos Das tuas viagens Com todo o gosto Com todo o presente Sobre as tuas viagens Mas eu gostaria de saber Como é que foi a experiência No Rio Ganges Alguanjo O Rio Ganges Foi O Rio Ganges Para quem não sabe É um rio na Índia Que é muito É considerado Um rio sagrado Para a cultura hindu Aquilo Alguém não posso dizer Eu posso inventar aqui Eu tenho milha de gentis Foi transcendental Foi bonito Sei tudo mais de banho No Ganges E nadei Nadei no Ganges Eu nadei Não apanhei doença nenhuma Impressionante Aquilo aparece de tudo lá Tudo Mas aquilo é E vocês falam do Covid É verdade Covid Mas o Rio Ganges é especial Há Sérgio da Índia Não há rede de esgotes Não há melhor Tu podes ver Nas viagens Ou no mundo Mas pronto Tem-se a piada E as pessoas acreditam Que aquilo é sagrado Tipo Nossa Senhora de fato Só basta Se tu acreditas Tu já tens Uma grande predisposição Para que aquilo aconteça É assim que eu vejo as coisas Depois tinha lá Tipo O Chadeus O Fechonel Que há aqueles homens Que se pintam de branco Aqueles rastros E fazem aquelas reis E fazem o yoga E uma das Do tipo E fui visitar Em Índia A primeira razão Fui para visitar As tribos do deserto Que são os Kaldálin E depois teria de andar No deserto Naquela parte toda Vim para o Ganges Porque também Interessava-me Porque também É uma parte sagrada Da Índia E Varanasi E eu gostava De conhecer aqui E fui E conheci Cidade super Hyperpopulosa Foi difícil De andar lá Não interessa Mas Que eu gostei 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 imenso Sobretudo da parte espiritual Sobretudo das pessoas Das pessoas Que eu tive o prazer De conhecer Fosse mesmo o Chadeus Que disseram-me Olha, podes sentar aí Fiquei Já podes dormir Como eu Que és como é Uau, sim São muito É uma cultura Muito Uau Muita colhedora São acolhedores São abertos Claro que não são Todas as pessoas É claro que eles também Vêm do turismo E sabem explorar isso Porque de certa forma Tu mesmo Os lugares mais remotos Tu vais encontrar 100 pessoas Que querem explorar A tua parte turista Mas também tens de saber Jogar com isso Claro Que achei às pessoas E aos lugares remotos E gostava até De chegar mais longe Mas também é preciso ter tempo E é preciso ir uma vez Duas, três E tu consegues ir Mas são coisas que vão desaparecer Não digo no gajo Mas são coisas que vão desaparecer O que me impressionou mais no gajo Nem foi o facto de ter nadado Nem mesmo o facto de ter visto o Chadeus Estar com o Aza e poder fotografar E poder socializar O que me impressionou verdadeiramente Mas isso eu já tinha visto Quando estive no Nepal Mas ali de uma forma mais Eu não sei qual foi a mais cruel Foram ambas cruas E muito Até pode-se chamar Um pedacinho cruel Para a nossa sociedade Que eu não acho Que seja cruel Estás a perceber Fazer falar dos mortos Eles quemam os mortos Não é? Tu vejas Do tipo Essa parte Tu não tens acesso Entre parênteses Para tirar as fotografias Para fazer fisiais Mas Tu Não sequer Do tipo O ver Tu quemares o morto E eles a carregarem o morto E depois tem Tem coisas que são culturais Tu até percebes lá Do tipo Tu não vês mulheres Não os fundrais Só vês homens Porque as mulheres choram Se as mulheres choram O defunto não parte Exato Ou se ele parte Ele parte em sofrimento E havia muitas delas O que acontecia O homem era um marido Era um parente mais Uma pessoa que ela gostava muito Eles faziam a foguária E elas jogavam-se para a foguária A sério A sério Isso acontecia muitas vezes Por isso elas foram proibidas Estas histórias E muitas outras Dão mesmo para um outro episódio Dá Dá E vais voltar aqui Sim Continua Continua Do tipo Há o funeral Para os ricos E para os pobres Os ricos têm sempre mais lenha Do tipo Se tem mais lenha O corpo de certeza Vai ser lá todo em pau E em ciências Com menos lenha Vai ser lá para sempre A perninha E tu vês isso lá Cruel Tu vês Tu vês E depois outra coisa A parte que se calhar Que Muito cru O que é mais impactante É o cheiro É o cheiro Constantemente É que do tipo Não é uma pessoa Que está a ser carbonizeada São várias Todos os dias A toda hora É do tipo As famílias mais ricas Põem uma lenha Que tem um cheirinho Qualquer Que já não me lembro Para cheirar um bocadinho melhor Exatamente Que é para deitar Aquilo cheiro mais em si Que ensinam-me tanto Entre parentes Com todo o respeito A carne pura Carne pura Mas pronto Foi O Nepal foi Experiência Foi espetacular A Índia Em questão de tatuagens Sobretudo na parte de norte Nordeste É tudo também Que lentes têm Tu ouves as máquinas Mas não vejo ninguém Tatuar Porque é É tapado Agora no sul de Índia Eu acho que é permitido Agora na parte de norte Ainda está Há muitas culturas No mundo E as culturas asiáticas Apesar de terem Alguma tradição Que é o caso do Japão Têm muita tradição Ainda era tabu Até 2020 O que era de tabu Era proibido Era proibido Era proibido Muito obrigado Novamente Por terem vindo aqui Ao Relampada Obrigado A conversa assistente A conversa assistente E podíamos estar aqui Imenso tempo A falar destas coisas E muito mais Portanto Muito obrigado Por terem se sentado Aqui na nossa banheira O que gostou foi começar O que gostou foi começar Obrigado a vocês Pelo convite Obrigado Obrigado Também agradeço Obrigado de nós Acho que foi Pela primeira vez na vida E a última Voltar numa banheira Com um homem Cosas destas Cosas destas São mesmo No Relampada Cosas destas São mesmo No Relampada Obrigado Por terem Gostado desse lado Por terem ouvido Estas histórias magníficas E até à próxima Relampada E até à próxima E até à próxima Obrigado.